Estamos por aqui, né? Sexta-feira, velho! E vou logo mostrando de cara pra vocês aqui, ó. Meu resultado no D3. Peraí, cadê minha imagem? Tá aqui, galera, ó. Conta real, tá? Não tem taja vermelha. Eu nem validei minha senha agora, pra mostrar pra vocês. Agora é a tarde, né? Eu tô gravando esse vídeo à tarde. Porque, pra não correr o risco de eu querer fazer de novo alguma coisa aqui, né? E tentar reverter o que eu perdi. Perdi 45 hoje, né? Tá aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem meu mouse, né? Aqui a setinha. 45 reais eu perdi hoje, certo? Assim, eu tô... Ainda tô lapidando a minha estratégia, como eu tô falando pra vocês, né? Eu comecei isso aqui agora, essa semana. Foi terça-feira, né? Depois de muito fazer os treinamentos, o simulador e tal, eu resolvi vir pra cá mesmo arriscar o dinheiro, né? Que é o certo. Por que que eu tô falando que é o certo? Porque, meu amigo, uma coisa é o teu cérebro entender que tu tá fazendo operações numa conta simulada, né? Que tu não vai perder dinheiro nenhum. Outra coisa é o teu cérebro entender que tu tá botando em risco dinheiro. O teu coração fica a mil. Inclusive, isso aqui é um teste pra cardíaco, viu? Pois é, fica em cabreiro aí. Quem que tá querendo vir pra cá? Mas assim, ó, falando sério, isso aqui, ó... Se você não tiver um controle... Lógico, e tudo isso é com o tempo, né? Meu amigo, tu fica com aquela agonia de não aceitar a perda, sabe? Ah, não, não posso perder. Não posso, não posso. Quer dizer, tu sai da tua razão e deixa o emocional te dominar. Aí, a hora que tu vem pra cá, querendo reverter, e perde tudo que tu tem. E mais um pouco, às vezes. Eu levei sorte. Eu tava perdendo 60 reais. Eu até postei no Instagram hoje. Aí, eu vim pra cá, eu olhei e vi uma oportunidade. Não, vou entrar aqui. Aí, eu entrei. Aí, comecei a ganhar. Aí, em vez de eu sair, aí, ó... Quanto que eu perdi de novo? 45. Quer dizer, com mais as ordens que eu dei, voltou pros mesmos 60. E eu ainda corri o risco, ainda, de perder minha banca, minha banquinha pequena, né? Pois é, galera. Então, assim, a primeira semana, eu tô fazendo os testes, né? Fazendo alguns testes pra ver se realmente funciona a minha estratégia que eu testei. Quando eu vou pro simulador, elas funcionam, que é uma maravilha. Agora, quando eu venho pra cá, pra conta real, aí já não funciona, entendeu? Não, não tem nada a ver. Vocês estão pensando, não, que é manipulado, essas coisas. Não, não é. É porque o psicológico age, entendeu? E aí fica complicado, galera. Pois é. Meus amigos que estão assistindo esse vídeo agora aqui, não estão entendendo nada, né? Esse canal aqui, eu sou motorista de caminhão, né? E agora comecei a fazer day trade na Bolsa de Valores. Não vou fazer somente day trade, né? Eu vou fazer operações também. Tesouro Direto, Tesouro Selic, né? Que é o tesouro do Governo Federal, que paga os juros melhor que a poupança. Vou colocar dinheiro lá, minha reserva de emergência vai pra lá. Vou começar a comprar ações agora nesse ano de 2021, certo? Vou virar acionista de várias empresas aí e tal. Começar a comprar ações devagarzinho, mercado fracionário e tal. Depois vou comprar de lote, né? E aos poucos eu vou entrando aqui no mercado financeiro e tal, conhecendo a estrutura do mercado financeiro, como é que funciona, né? Essa questão de volatilidade e tal. Então, é algo que eu tô querendo entrar pra poder fazer a minha carteira de longo prazo, entendeu? O que é uma carteira de longo prazo, né? São investimentos que eu vou colher meus frutos a longo prazo. Eu vou, quer dizer, eu vou plantar minhas sementes agora pra poder colher daqui a alguns anos, entendeu? Pois é, esse é o meu objetivo aqui. Ah, Dor, mas porque tu tá arriscando dinheiro aí nesse jogo aí, nesse ano? Pô, isso aqui é um dinheiro que eu tô arriscando, mas é consciente, né? Vem de uma fonte de renda, que é o aplicativo, que eu até falei aqui que eu vou fazer só pra isso aqui, entendeu? Eu não vou tá arriscando meu salário, não vou tá arriscando minhas despesas, né? O dinheiro das minhas despesas fixas, né? E tal, dos meus investimentos. Aqui, como eu sempre falei, aqui, isso aqui é um jogo, tá? E quem sabe jogar melhor o jogo, ganha, como todo jogo, né? Tem as suas estratégias, beleza? Então, galera, tem alguns amigos meus aí que já estão sabendo o que eu tô fazendo. Tem uma galera que tá perguntando e tal. Eu vou até deixar meu e-mail na descrição do vídeo. Fica melhor pra se comunicar com vocês através de e-mail, tá? Inclusive, eu vou até criar um e-mail comercial depois, porque fica melhor da comunicação e tal. Então, pra tá tirando dúvidas, certo? Mas o que eu digo pra todo mundo é treinamento. Primeiro, começa a estudar isso aqui como eu fiz, pra saber como é que é, tá? Não pense que isso aqui é fácil, porque não é. Isso aqui é um jogo muito perigoso, tá? Mas se você tiver paciência, disciplina pra tá aprendendo, pra tá testando, não for apegado ao dinheiro de não poder perder nada, ah, eu não posso perder nada por... Se tu não for assim, tu vai te dar bem aqui uma hora, né? Uma hora, isso aqui vai sorrir pra ti, certo? Mas tem que ter paciência, tem que ter disciplina, né? E esperar o tempo de tela, né? Que se chama, né? Tudo na vida é assim, pessoal. É consistência. Eu, quando comecei a trabalhar de aplicativo, eu me tremia todinho também de medo. Eu mais rodava do que fazia corrida, né? Com medo. E aí, mas com o tempo, né? Eu comecei a trabalhar, comecei a fazer dinheiro, comecei a utilizar estratégias, né? Que começaram a me dar retorno, realmente. Então, tudo é tempo, né? Mas eu tô tranquilo, né? No começo, o psicológico da gente fica muito abalado com isso aqui. A gente fica com aquele sentimento de que não pode perder, porque tem que estar dando satisfação, né? A questão da aprovação dos outros. Que é uma grande besteira, porque tu tem que fazer as coisas aqui é pra ti, não é pros outros. Os resultados são pra você, são pra ti beneficiar e não pra beneficiar os outros. A opinião dos outros, né? Mas tudo isso a gente vai perdendo ao longo do tempo e tal. À medida que os resultados positivos forem aparecendo. Beleza? Então, bom final de semana a todos, né? Eu tô de férias, né? Não tô dirigindo caminhão esse período, né? Vou aproveitar pra dar uma estudada aqui em alguns youtubers que eu venho querendo fazer vídeo há muito tempo e a galera tá gostando aí. Beleza? Então, fiquem com mais um vídeo. Bolsa de Valor, hoje é de perda, novamente. E vamos ver segunda-feira, né? Eu venho pra cá de novo, me tremendo, pra continuar aqui testando a minha estratégia, né? E pra ver se vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Pois tá bom, então, galera. Fiquem com Deus, tá? Saúde e paz pra todos vocês. Galera que nos acompanha aqui, quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal. O canal tá crescendo aos poucos, né? Deixa o gostei no vídeo, não esqueça de deixar o gostei no vídeo, tá? E até o próximo vídeo. Valeu!